Essa é a Afra, uma cadela da raça pastor belga Malinois. Ela fica no canil dos bombeiros de Anápolis. E com o condutor, Sargento Scaramuzzi fez um importante trabalho durante as buscas pelo menino Pedro Lucas, que desapareceu em 1º de novembro do ano passado, na cidade de Rio Verde, no sudoeste goiano. Numa das operações, o animal encontrou uma mala, possivelmente com ossos humanos, que podem ser da criança. O cão de trabalho, quando ele faz essa varredura, existe uma fase onde ele começa a ter a percepção que algo diferente está no ambiente. Geralmente esse ambiente é isolado, então é um ambiente quase que in natura, porque está isolado de pessoas, está só a equipe mesmo trabalhando. Então essa mudança acaba sendo bem brusca e a gente começa a observar o cão até ele chegar nesse objeto e marcar. Essa parceria forma um binômio. Segundo os bombeiros, esse termo define o trabalho em dupla, entre cão e condutor. E durante as buscas, a interação deve ser afinada, para que missões sejam cumpridas. A Afra está com oito anos e em fevereiro ela vai aposentar. Já participou de diversas operações, inclusive a de Petrópolis, no ano de 2022. Agora ela vai descansar do trabalho, com certeza. Está deixando um legado aí para a corporação, para outros cães que vierem. Com a aposentadoria já batendo na porta, a Afra vai ser adotada pelo sargento Scaramuzzi. Mas já tem outros cães em treinamento, para logo ficarem prontos para o trabalho. Como é o caso do Zion, um pastor alemão. Ele ainda é novinho, tem pouco mais de três meses e está em processo de adestramento. Quando completar dois anos, vai estar apto para missões, como a Afra participou durante o trabalho na corporação. O Corpo de Bombeiros de Goiás tem três canis e esse trabalho com os cachorros é essencial. O canil é uma ferramenta essencial, ele otimiza a busca com o uso de cães. O cão tem a sua ferramenta, que é captar odores, e isso facilita, potencializa muito a área de busca e a rapidez. A gente com o uso de cão, para bater a mesma área, nós necessitaríamos de um número elevado de bombeiros. Então a gente acaba otimizando através dessa particularidade, dessa característica do animal. Para ser um cão de buscas, a disciplina e o comprometimento dos animais são levados em conta. Através de um comando, o cachorro consegue encontrar algo com odor diferente. Eles são rápidos e agilizam o trabalho dos bombeiros. É a característica deles, o faro é muito aguçado. Então a gente trabalha essa potencialidade deles com odores, nessa parte de busca por odores específicos. E a gente procura desenvolver, potencializar isso através dos treinamentos. Obrigado. Obrigado.